Se eu te ligo, não me atende, manda um áudio, não responde Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar Má-nos passada de mão, compensa a reserva que eu vou passar Eu já pensei em te beijar Má-nos passada de mão, compensa a reserva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa em casa, que horas? Eu já pensei em te largar Má-nos passada de mão, compensa a reserva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Má-nos passada de mão, compensa a reserva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha roupa Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu já pensei em te largar Má-nos passada de mão, compensa a reserva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Má-nos passada de mão, compensa a reserva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, então tira a minha paz, a minha roupa